E vamos começar nosso programa hoje com o primeiro assunto, que são os primeiros socorros que a gente faz em casa. Ok, né? Aconteceu alguma coisinha, tá lá picando a cebola, cortou o dedo. Quando é que você sabe que só um curativo em casa tá bom? Ou se você precisaria levar ponto naquele pedacinho? A criança caiu, bateu a cabeça, cortou a testa. Quando vai precisar ir pro hospital? Quando não vai precisar? Queimaduras, tombos, torções, enfim, né? Tudo que acontece dentro de casa, a gente pode se prevenir também. Eu vou conversar com o Marcelo Henrique, que é enfermeiro, e ele vai falar pra gente o que a gente tem que fazer nessas horas. Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, agradeço. Boa tarde. Primeira pergunta, quando que eu sei, Marcelo, que eu posso dar um jeitinho em casa, com os meus primeiros socorros, com o que eu tenho em casa? E quando que eu não tenho nem que pensar duas vezes e correr pro pronto-socorro? Olha, Mira, tudo depende da gravidade, né? Da extensão aí da lesão, do ferimento, do entorce, né? Às vezes de uma escoriaçãozinha, que criança é muito comum, né? Criança, a queda da criança, ela causa essa escoriação. Agora, a partir do princípio aí de avaliação de risco de ir ou não ao médico nesse primeiro momento, depende muito da extensão, né? Da gravidade e a consequência que essa primeira lesão causou, né? Ou seja, a impossibilidade de movimentar, algum movimento específico, ou algum sangramento que às vezes não para, né? Isso é importante. Agora, se há um dano local, pequeno dano, eu consigo aí com esses pequenos procedimentos e materiais resolver, né? Isso daí em casa mesmo. Então, quer dizer que vale a pena você olhar aí o tamanho do estrago, né? A verdade é essa. Se for um corte muito fundo, você está sangrando muito, além do normal, é isso, né? Isso, correto, correto. Alguma coisa que, por exemplo, nunca aconteceu antes. Estou sentindo que cortei o dedo, mas nunca sangrou tanto como sangrou hoje. Então, é melhor ir para o hospital. Correto. Às vezes eu fico impossibilitado de fazer o movimento, né? Com o dedo, ou movimentar o meu braço. Isso é importante, que é um sinal característico que eu preciso de uma avaliação médica, né? Entendi. Uma das coisas que acontece muito em casa, né, Marcelo, é a queimadura, né? Eu mesma, o ano passado, queimei a mão aqui, a mão inteira, né? No fogão, com óleo quente. E eu passei por isso. Eu não sabia se eu ia para o hospital, se eu passava uma pomada, se eu enfiava debaixo d'água, ou se eu gritava, o que eu fazia? Aí eu acabei telefonando para uma médica amiga minha, né? E ela falou o que eu tinha que fazer e tudo mais. Mas eu fiquei olhando para a queimadura, para a extensão da queimadura, e fiquei pensando, o que eu poderia fazer naquele momento, né? E em questão de queimadura, quais são os primeiros socorros dentro de casa? Isso, quando nós abordamos o tema queimadura, a gente tem que considerar também a extensão, né? E a aia corpórea, que nós chamamos, que foi afetada naquele momento. Ou às vezes eu ali, né, preparando um alimento, acabei que, né, me queimando ali com aquela água. Ou às vezes algum, né, ferro de passar roupa, é muito comum em casa, né? Esquecer ligado de repente, né? Que dá aquela encostadinha, a gente dá, né? Acontece. A gente tem classificado aí, de primeiro a terceiro grau, né? Primeiro é aquela lesãozinha que fica vermelho, né? Aquela dor local. Que dói tanto, né? Isso, isso. Já a segundo grau é aquela que forma a bolha, né? Aquela lesão bolhosa. E a terceira é aquela um pouco mais grave, que a gente vê muito mais no hospital, né? Que tem toda uma parte necrótica, né? Que a gente vê escuro, tecido, queimado. É mais profunda. Mas o basicão é essa de primeiro, né? Segundo grau é a primeira. O que a gente vai fazer a princípio? Só colocar a área afetada em uma água corrente, né? Ah, é o que eu fiz. Entre 10 a 15 minutos, que é isso que... Alivia. Alivia, né? Alivia, né? Vai refrescar a área e vai melhorar ainda a questão da dor. Já vi gente falar pra passar pasta de dente, já vi gente falar pra passar maisena, já vi gente falar pra passar leite gelado. Funcionam essas coisas caseiras ou não? É melhor só na aguinha mesmo? Isso, o próprio nome você citou muito bem, é caseiro, né? Então nós temos as nossas avós, né? É muito comum isso, a avó indicar. Mas assim, hoje nós afirmar mesmo, o ideal seria fazer essa lavagem. E nós temos produtos específicos, né? Pomada, gés, que vão fazer realmente a ação ali, eliminando a dor, né? Todo o processo inflamatório. Próprias pra queimadura, né? Próprias pra queimaduras. Não vai passar pasta de dente, não vai passar nada. É aguinha e pomada pra queimadura. Se você não tiver, você corre na farmácia comprar uma pomada específica pra queimadura, né? Muito bem. Então, daqui a pouco a gente vai falar também o que tem que fazer quando a gente corta a mão com faca, né? Quando a gente cai dentro de casa, quando a gente leva um choque, quando engasga, etc, etc, etc. O que pode acontecer? Se você lembrar de mais alguma coisa aí na sua casa, manda no nosso WhatsApp, tá? Falando nisso, ó, que ela gostou, a gente vai continuar o bate-papo com o Marcelo aqui a respeito da caixinha de primeiros socorros, né, Marcelo? Isso, Marizinho. Porque, na verdade, lá em casa a minha caixinha é mais ou menos do tamanho desabancada. Todo remédio que tem lá em casa. A gente tem que ter uma caixinha prática, é isso. Que tenha dentro dela o necessário pra gente ter realmente esses primeiros socorros, correto? Isso, Miriam. Existem alguns itens, né, que é o básico, o necessário pra gente fazer esses primeiros atendimentos aí, até, se necessário, como a gente disse no primeiro bloco, até a chegada, né, num atendimento aí de urgência. Tá. Você quer começar por onde? Vamos começar aqui pelos... Pelos produtos? Isso. Esse aqui é qual? Esses produtos aqui, nós temos alguns produtos que são os produtos que fazem a anticepsia da pele. Certo. Eles vão servir até mesmo desde a pele íntegra, né, que nós chamamos com apenas alguns arranhões, até, até, a gente pode até usar dentro de algumas lesões. Como principal deles é o próprio soro fisiológico, né, onde a gente vai poder usá-lo pra fazer a limpeza desses ferimentos, né, pra gente tirar de dentro mesmo desses ferimentos alguns agentes que vão ser causadores de algumas infecções. Então, por exemplo, se eu cortei o dedo com uma faca, né, é um cortinho pequeno, como o do Everton falou pra gente, eu posso jogar o soro? O que que eu jogo ali? Isso, o corte ele já tem um outro processo, né, o corte o importante... O soro eu usaria em que hora? Bem, às vezes alguns arranhões, algumas quedas com sujidades, até a própria queimaduras, tá? Escoriação de criança, ralou o joelho, vai, pode ser também? Exatamente, exatamente, posso. Ah, olha lá, pra lavar. Isso, água e sabão. Já o corte, né, o que nós temos no corte, o que nós precisamos causar naquele primeiro momento é o processo que nós chamamos de hemostasia, né, logicamente, eu tendo aí minha luva descartável, eu posso utilizar aí de uma gase pra comprimir o local dessa ferida. Certo, não é do lado nem... Não, é sobre a ferida mesmo. Sobre a ferida, sobre o corte, aperto. Exatamente, com uma pressão, né, moderada ali, até eu perceber que houve aí a hemostasia, que é a sensação desse sangramento. Perfeito, com uma gase ou com algodão. Isso, com algodão, uma compressa. Aí eu tirei a gase e tá lá o corte, o que que eu jogo ali? Eu jogo um metiolate, eu jogo soro, iodo? Isso, eu posso estar usando algum produto, né, que antigamente as nossas mães usavam muito, às vezes aquele produto laranjinha, né, e hoje nós temos hoje algumas inovações, como esse produto que... São antissépticos. Isso, antissépticos, tá? Que eu posso estar passando e posso depois estar ocluindo com curativo adesivo, curativo simples, isso. E observar o local da ferida, tá? Se voltar a sangrar, eu posso fazer uma nova pressão, lembrando aquilo que eu disse, dependendo da extensão, né, eu posso aí procurar o serviço médico para que o profissional médico possa avaliar na necessidade aí de pontos e estruturas. Não faz mal, por exemplo, eu ter cortado o dedo num dia de manhã e eu vi que durante o dia não ficou legal e eu ia à noite no médico. Isso, o que que é o indicado? Isso, para que a estrutura seja eficaz, né, eu preciso quase que logo após o ocorrido eu procure o médico para ele avaliar e que faça já a estrutura logo quase que de imediato. Certo, isso quando for aquilo que a gente conversou, um sangramento maior do que o normal. Isso, uma área maior, né, que impossibilite e eu fazer algum movimento. Exatamente. E vamos supor que eu tenha aqui, vamos supor que eu cortei o meu braço. Vai, Deus o livre. Mas cortei meu braço, estou com sangramento um pouco acima do normal. O que que eu posso fazer nesse braço para segurar um pouco esse sangue até eu chegar no hospital, sendo que seja uma área maior, vai? Exatamente. O que que eu posso amarrar nesse local? Eu posso ter um corte mais profundo, vamos imaginar que lesionou algum vaso sanguíneo. Esse vaso, ele vai estar rigando o sangue ali por um tempo maior, um calibre maior. Então, eu teria que ter aí ou com a gase mesmo ou com uma compressa maior. Uma gase maiorzinha. Isso, Amir, eu não tenho nenhum produto desse em casa, eu tô num campo, eu tô num, sei lá, eu tô passeando com a minha família, posso pegar uma camiseta, um pano, uma toalha? Posso? Comprimo. Comprime e aperta. A compressão, ela é importantíssima. E vai pro hospital. E vou pro hospital. Põe o gelo? Na ferida, não. Não. Em corto contuso, um sangramento, não. Não, no gelo, de que falam, né, que o gelo eu tiro, eu corto o sangramento, eu ouvi isso também. Isso, aí eu atendo também a minha atadura, tá? Aí eu posso colocar sobre essa ferida, essa gase e vou fazer uma compressão pra acessar esse sangramento. Então, por enquanto, o que você tem que ter na tua caixinha aí, ó, de primeiros socorros? São os antissépticos, correto, você escolhe qual você quer. O soro fisiológico, não precisa ser esse aqui de bolsinha, pode ser aqueles sorinhos que vem assim, de tubinho. Exatamente. A gase, algodão, matadura, que é a faixinha. Os nossos curativos adesivos, né, que a criançada gosta muito. Gosta, os de personagens e tudo mais. Um esparadrapo, se eu precisar. Exatamente, um micropóreo, um esparadrapo, isso vai ajudar a fixar bem o curativo. Qual que é a diferença de eu jogar um antisséptico e eu jogar água oxigenada, Marcelo? Eu já ouvi falar que tem gente que joga aquela líquida também, né? Isso, água oxigenada a gente usa mais pra fazer limpezas, né? Então tem uma sujidade ali naquela ferida, então a água oxigenada, que ela é enriquecida, né, com oxigênio, ela vai quebrar, vai quebrar essas partículas. Também tem uma propriedade importante que também aí destrói algumas bactérias. Mas a prioridade nossa hoje é mais a limpeza. A limpeza. Lembrando também, Miriam, que o importante é que a água e sabão a gente não descarta, em hipótese alguma. Na queimadura também, no corte também ou mais no corte? Na queimadura a gente passa aquele processo de resfriamento, isso. A limpeza, né, que a gente chama, a gente costuma mais fazer dentro do hospital mesmo. Daqui a pouco eu volto pra gente acabar a nossa bancada aqui, porque ainda tem as bolsas térmicas, eu quero saber quando que eu uso a fria, quando que eu uso a quente. Exatamente. E ele vai ensinar pra gente o seguinte, torcer um dedo aí, ficou meio tortinho, até você ir no hospital, o que que você pode fazer? Um quebra galho, né? Isso. Um quebra galho, né? Você viu, né? Um quebra dedo. O que você pode fazer pra até chegar no hospital. Já volto aqui pra conversar com você. Tá gostando das dicas da birra? Sim, demais. Vou usar lá em casa. Vai, vai usar lá em casa, tenho certeza disso. E vamos lá, vamos lá, Marcelo, vamos acabar de montar a nossa caixinha de primeiros socorros. Ó, Marcelo já falou pra gente que tem que ter antiséptico, tem que ter o curativo adesivo, a gase, soro fisiológico, a atadura, o algodão. Bom, aqui é tudo de primeiros socorros mesmo, né? Aquilo que a gente vê o kitzinho. Tem até farmácia que vende o kitzinho pronto já, não é? Facinho da gente fazer. Agora, preciso ter um termômetro também? Isso, o termômetro, ele é muito importante pra controlar aí a febre da criança. Certo. Pra saber quando ir pro médico. Principalmente logo após uma consulta médica, né? O médico prescreve lá o antitérmico e a mãe precisa acompanhar. Muito bem. Isso é importante, toda casa aí ter o seu termômetro. Podemos já colocar na nossa caixinha o nosso termômetro também. Agora, as bolsas térmicas, eu tenho sempre dúvida, Marcelo, porque eu tenho duas lá em casa. Essa daqui é aquela que pode ser fria ou quente? Exatamente. É, né? A maioria delas hoje a gente consegue usar de duas formas. As duas formas. Exatamente. Quando? Em que ocasião eu uso a gelada, que fica lá na geladeira ou no freezer? E quando que eu uso a bolsa quente? Isso é mais comum hoje nas crianças, né? Quem nunca tem uma casa aí que criança nunca caiu, né? Nunca passou aí um certo susto. Isso acontece em todas as melhores residências aí. Então, assim, a grande, uma pequena diferença, né? Então, assim, a criança, ela cai, a gente chama de um TCE, quando leve, né? Forma aquele hematoma. O galinho, né? Que assusta muito os pais. Sim. Então, assim, o ideal é que logo que surge esse hematoma, a gente faça a compressa gelada. Gelada. Quem não tiver a bolsinha, pode pôr um gelo num paninho e colocar? Sim, um gelo, isso. Você falou muito bem. É evitar que o gelo entre em contato direto com a pele. Isso pode gerar queimaduras também. Assim como o fogo, o gelo também queima. Exatamente. Então, colocar aí um paninho para eu diminuir aí a temperatura local. Se não abriu, fazendo isso, é só observar a criança. Exatamente. Observar e acompanhar ela durante algumas horas aí para avaliar a evolução do nível de consciência. Se fez um corte, Marcela, mas eu percebi que esse corte é um corte pequeno. Parou de sangrar. Mesmo ele sendo pequenininho, por ser na testa, às vezes no queixo, né? Que também a criança cai assim, né? E corta também. Eu posso só fazer um pontinho falso com o esparadrapo? Posso. Ou eu levo no hospital? É, eu vou fazer a compressão primeiramente, né? Para evitar aí que continue o sangramento. Logo depois, se for bem superficial, eu posso com um pedacinho, né? Fazer com que una, isso, una as bordas, né? Isso que é importante, deixar bem unidas. E que aquilo vai facilitar também a coagulação do local, a cicatrização. Muito bem. Agora o Marcelo vai ensinar para a gente uma, como é que eu posso dizer, uma imobilização caseira? Isso, isso. É um procedimento muito simples, tá? Desde a gente vai demonstrar aí num dedo, mas a gente... Quando que a gente faz isso? Isso, assim, quando eu tenho, a criança caiu ou prendeu na porta, né? Do carro, em casa, e acabou que deformando, né? Anatomicamente o dedinho da criança. E a criança, logicamente, chora muito. Sim. Se tiver associado uma lesão com o primo, terminou de sangrar? A gente improvisou aqui hoje, né? Foi proposital aí trazer essa lixa. Eu posso apoiar o dedinho da criança, né? Aqui, ó, sobre a lixa. Eu venho com um esparadrapo ou uma fita e vou fazer esse movimento aqui para fixar. Porque, logicamente... É uma palinha. Exatamente. Inclusive, o membro, quanto menos movimento tiver, vai ajudar muito na dor, né? Diminuir a dor local, né? E eu posso fazer o transporte dessa criança com segurança. Então, primeiro faz isso e depois vai para o hospital para ver aí se quebrou, se trincou. Isso, exatamente. Se precisa engessar e mobilizar alguma outra coisa no hospital. Eu tenho aqui a atadura que eu posso, às vezes, é uma criança maior, tem uma deformidade aí no braço. Eu posso improvisar a mira, às vezes, com um pedaço de papelão, que é mais rígido. Eu posso, eu posso apoiar o papelão sobre o membro e com uma atadura, fazer uma tipoia, né? Passo aqui para apoiar esse membro. Para correr para o hospital. Exatamente. E isso são os primeiros socorros, gente, tá? Isso, ele está falando aqui que é um quebra galho para você chegar no hospital com menos dor, né? Para essa criança segurar. Não é porque você vai fazer essa talinha e ficar com a talinha aí na sua casa, tá? É só por aqueles minutos ali para você não mexer tanto, né? Sim, sim. Agora, na parte de remédios, né? Aqui a gente fez o pronto-socorro de machucados. Na parte de remédio, a gente sabe que remédio não se indica, remédio não se compra sem receita, etc, etc. Mas existe algum remédio que você indica que deva ter, por exemplo, um analgésico básico? Ele é bom que se tenha nessa caixinha para que tire essa dor? Isso, existe hoje os medicamentos que são isentos de prescrição médica, né? São aqueles que circulam, né? Que se vendem com maior facilidade aí, até mesmo não entrando no critério de automedicação, né? A gente não está incentivando isso, né? Mas, assim, existe os analgésicos, que são os básicos, lembrando, às vezes, aquele que a criança já usou em algum momento da sua vida. E desse seria o ideal, né? Para evitar aí alguma complicação com reações alérgicas, né? Aí vai muito do pediatra, da prescrição médica. Nós temos aí no mercado vários antitérmicos, analgésicos, né? Você deixa ali. Que a mãe precisa ter aí guardado. É, cada casa, cada mãe já sabe o que precisa. Exatamente, exatamente. Marcelo, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigada, viu? Eu agradeço. Valeu, foi muito útil. Eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente em casa. Eu agradeço. Obrigada, valeu. Gostei dessa da lixa aí, viu? Boa, boa.